E a chuva forte e intensa no início da noite de ontem, olha, deixou os moradores de Catanduva bastante assustados. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, 19 quedas de árvores foram registradas. O vento foi forte, muito forte mesmo, mas por sorte ninguém ficou ferido, viu? O Rio São Domingos, como a gente tá vendo, ficou em estado de aleta, mas por enquanto não transbordou. A situação já foi controlada.